E aí galera Genki Gostar pra vocês como é que estão meus pêssegos Esse aqui Por causa do peso e do vento Quebrou O galho E aí Não veio Seiva aqui pro Pro fruto Então O fruto não desenvolveu Vou inclusive tirar ele daqui Tá vendo O fruto não conseguiu receber Uma seiva Então Vingou Esse aqui deve ter quebrado com peso É um fruto Já tá bem amadurecido Também quebrou Esse eu também vou Fazer a colheita Desse aqui Olha que coisa linda Tá no fundo preto aqui Pra vocês verem Eu quero mostrar pra vocês Esse Esse cara aqui Olha o tamanho desse fruto Gente Dá pra ver É tipo exportação Olha esse Comparado com o tamanho do outro É o filhote Aqui eu tenho um fruto bonito também Está amadurecendo Ali tem mais dois Verde ainda Tem mais um Tem mais um grande aqui Então Ficamos aí Uma semana Ausente do youtube Ausente não Eu não estava viajando Tem material preparado Vou fazer uma edição Pra mostrar o vídeo Da minha viagem Então Esse vídeo aqui Vai entrar primeiro No canal Feriado prolongado Vou dar uma Mais uma viajada E vou pro sítio Aproveitar o fim de semana Prolongado Fimzinho das férias E aí Depois eu vou fazer A edição do vídeo Da minha viagem Que eu fiz Pra palmas No Tocantins Jogar no canal Pra vocês verem A vida selvagem Que eu consegui filmar Também tem a nossa rúcula Aqui que está do lado Está aparecendo Foi plantado De semente Nasceu uma rúculinha Aí Espinafre Não para Limão siciliano Também já está crescendo Bonito que está o fruto Já estamos Com decoração Para o Natal Olha que legal Também estou vendo Aqui Junto com vocês A gente está fazendo Um vídeo E estou vendo Agora Como ficaram Olha aí Depois da poda Do tratamento Tudo verdinho De novo A brotação Vindo nova Aí Está vendo Folhinhas novas Essa aqui Também está Bem verdinha Essa mexerica Ventando bastante Essa deu Muita brotação A mexerica Olha tanto De folhas novas Aí A gente espera Que em breve Venha Flores E frutos Dessa Mexerica Tá vendo Um tanto De Cundinhas novas Galhos novos Folhas novas Essa também Foi podada Aqui em Canta Festada De De praga Aí Tem até Uma fruta Aqui Que eu mantive Se consigo Mostrar Aqui Pra vocês Dá pra ver Aí Minha outra Que encanta Bem Foi podada Ficou uma frutinha No pé Aqui Perdida Grumichama Eu vi ali Que está Com umas Frutinhas Ali Verde Mas a minha Grumichama Aqui Do corredor Quer ver Mostrar Pra vocês Que coisa linda Que está Também vou colher Porque nós Não vamos Estar aqui Os passarinhos Não deixam Não Olha aí Pessoal Árvore nova Feita uma poda Olha aí Tamanho do fruto Adubação Com água Da aquaponia Tá vendo Olha que lindo Tem mais um fruto Aqui embaixo Mais aqui Mais aqui Vaso pequeno Aproveitar Estes últimos Dia de feiras Também Vou pôr A casa em onde Trocar Alguns vasos Aí Fazer um remake Aí Dos nossos Vasos Frutíferas Que já estão Maiores Precisa trocar De vaso Se eu consigo Fazer isso Aí Uma excelente fruta Agrumichama Ela é parente Da nossa Jabuticaba Sabor muito doce Vai bem Em vaso Demora um pouco Essa árvore aqui Deve ter demorado Em torno de dois anos Para produzir Eu já comprei Ela florindo Já Mesmo assim A primeira carga Ela não veio E agora No segundo ano Ela deu produção Uma poda Abri bem Aqui Está vendo Vem Veio o caule principal Sai daqui Caule principal Chega aqui Eu deixei ramificar Um dois Forquilha para cá Uma forquilha para lá Limpei bem Está vendo Aqui Inclusive Já está nascendo Vou cortar Essa brotação Aqui Para que a seiva Vai para as pontas Então a gente Tira essa brotação Aqui Vendo esses galhos Vou tirar eles Depois E aí O alimento Vai das raízes Para os caules E vai lá Para as pontas Bom pessoal O vídeo de hoje Depois de uma semana Sem postar nada É esse Espero que vocês gostem Aproveitando um pouco Minhas férias Cheguei aqui Já tive que limpar O sistema de aquaponia Que já estava saturado Já Os peixes estão bem grandes Então Isso eu aproveito Também para fazer Uma despesca Para que o sistema Comece a Ficar menos Sobrecarregado Criação de peixe E o sistema aquapônico Sai muito bem Até que você Não tenha Peixes muito grandes Se não Começa a sujar muito E começa a dar trabalho Então chegou a hora De Fazer a despesca Se você Ainda é novo Por aqui Peço a gentileza Que se inscreva Clique no sininho E nos dê essa chance De 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 você se tornar Mais um inscrito No nosso canal Que falamos de Aquaponia Frutas em vaso Hortas em vaso Natureza Animais Silvestres Animais de criação Também Sítio Fique aí Com as imagens Do meu pêssego Exportação Não foi Coberto ainda Devia ter coberto Aqui Para que os bichos Não venham Passarinho Morcego A mosca Também Que gosta de Colocar Bichinho Dentro do pêssego E agora Eu vou comer Meu pêssego Estão servidos Muito obrigado Por assistir Até o próximo vídeo Se Deus assim permitir Tchau Tchau